E dono do meu coração Quando ele chega numa festa A galera se levanta Alguém logo se adianta E tira logo ele pra dançar Não me deixa nem tentar O seu corpo é leve como um vento Fico louca quando penso que um dia Em meus braços ele vai dançar Não me deixa nem tentar O meu pai vai dar Fico a esperar Ele me encanta com seu jeito de dançar Ele desliza no sanão ao flutuar Quando ele gira parece que vai voar Ele é o rei dessa festa Ele é demais, demais, demais Ele me encanta com seu jeito de dançar Ele desliza no sanão ao flutuar Quando ele gira parece que vai voar Ele é o rei dessa festa Ele é demais, demais, demais Ele é o rei dessa festa O seu castelo é o sanão Ele é o dono desse brega E dono do meu coração E dono do meu coração Ele desliza no sanão ao flutuar Ele desliza no sanão ao flutuar Ele desliza no sanão ao flutuar Quando ele gira parece que vai voar É todo mundo Ele desliza no sanão ao flutuar com sobre coração Ele desliza no sanão ao flutuar El дом Ele desliza no sanão ao flutuar Ele desliza no sanão ao flutuar Ele desliza no sanão ao flutuar Ele é o rei dessa festa O seu castelo é o salão Ele é o dono desse brega E dono do meu coração Adriano Silva, o rei da festa! Ele é o rei da festa! Eu estou fazendo o que eu eles me tornam! Obrigado.